Gente, como é que o senhor viu com atentados contra os presidentes? Somente as pessoas conservadoras e sobre atentados, reparou? O senhor conseguiu falar? Reparou, não. Se eu falei ou não, eu sempre, aos contatos que tive com o chefe dos estados, eu não levo a conhecimento de ninguém. Mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. Qual a repercussão que o senhor acha que vai ter? Olha, ele foi salvo, para me entender. Como eu fui, né? Os mestres dizem que foi um milagre, minha. Eu tentei sobrevido em 2018, tem de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é algo que vem de cima. Quer fazer uma foto com o senhor presidente da família, por favor? Eu senti o ensinamento da PNC. Qual o desfecho do senhor acha que vai ter? O que você queria chegar nisso? Uma resposta é essa. Falta você da imprensa ler e ter uma dignidade e isenção para expor a verdade no papel. O que vocês pregam, não dá licença por quê. Esse prego sempre é contra a direita, contra os conservadores. Então, a resposta, economicamente, como está o Brasil, é uma porcaria. Como é que está a questão de costume? Isso comigo não se falava, viu? Marco temporal, liberação de maconha, liberação de aborto, propriedade privada, nada disso. Foi só eu sair de lá que a desgraça toda, as portas de inferno se abriram para o nosso país, infelizmente.